Nós aprendemos que a tela subcutânea da região dos esforços foi batizada de Fácea Superficial. Então, na realidade, não é uma Fácea, mas é a tela subcutânea. Uma vez que a tela subcutânea foi batizada de Fácea Superficial, nós tivemos obrigados a denominar a verdadeira Fácea de Profunda. Então, a Fácea cervical profunda constitui uma verdadeira Fácea de Reverso na região dos esforços. Tudo que estiver externo a ela, nós falamos de superficial. Tudo que estiver contido por ela, eternamente, não é? Vamos chamar de estruturas profunda. Aí nós aprendemos lá que a Fácea cervical profunda tem três lâminas ou folhetos. Quem lembra o nome deles? Lâmina de revestimento, lâmina pré-prateal e a lâmina pré-vertebral. O braço, não é? A lâmina pré-prateal, ela envolve as vias aéreas e digestivas. Enquanto que a lâmina pré-vertebral, a coluna, consequentemente, a medula espinal, a esquerda nervosa central e a musculatura para-vertebral. O feixe, vaso e nervoso, principal, região do pescoço, estrutura da veia genular interna, da carótica, da equipe técnica, e também, como eles falam, né? Essas três estruturas estão contidas também no envolvimento facial, que foi gerado por contribuição das três lâminas da Fácea cervical. Então, não entendeu o que eu estou falando? Estou repetindo, né? O contorno lateral, fundado pela lâmina pré-vertebral, o contorno arterial pela lâmina pré-vertebral. Eu quero ver quem vai acertar. Essa barulha, chamada barulha carótica ou carotíbia, ela vai se estender, desde a vaso normal, né? Uma vez que esses vasos vão chegar no canal carótico, no forno ejubular, e vão até a região da origem desses vasos, né? Então, a pergunta é essa. A barulha carótica se prolonga até onde, no feio da noite? É fácil. Ela vai chegar até onde? Ela vai chegar nos vasos, né? Então, ela chega onde está o coração. Então, ela chega onde? No mediastino médio. Então, a barulha carótica está em continuidade, também, mediastino médio. Então, hoje, nós acrescentamos mais alguma coisa, né? Nós tínhamos um espaço referente, com o retroesofágico, até o mediastino superior. Nós tínhamos um espaço pré-vertebral até o mediastino inferior ou superior. E agora, a barulha carótica, até o mediastino inferior e médio. Então, vocês vão ter a oportunidade de ouvir falar ou ver. Um paciente, por exemplo, que tem uma ruptura da horta, né? Uma má formação, uma dilatação, uma violência, alguma coisa, vítima de um anemismo. Se ele se situa na parte da horta ascendente, ao romper, ele vai dissecando a adventícia dos vasos. Ele acende na barulha carótica e o hematoma vai precisando de um anemismo. Entendeu? Você vai achar sangue dissecando. Você abre o cadáver da horta. Tudo dissecado, porque o sangue invasou da horta, aproveitou aquele caminho aqui lá, né? Então, a barulha carótica está em contato com o mediastino superior. Então, nós já aprendemos três espaços de esforço e já sabemos aonde eles se continuam na região torácica. Pronto. Aprendemos também, na semana passada, que existem estruturas que são contidas na espessura da onda de revestimento. São os músculos que nós batizamos, os músculos de intra-faciais. Nós aprendemos dois. Aprendemos o cerno afeto mastórico e aprendemos o trapezo. Hoje, nós vamos acrescentar mais dois músculos de intra-faciais na região do pescoço. Eu mostrei os espaços. Todo mundo aprendeu isso aqui e já viu. A continuidade dos espaços, desde a base do trânsito até a região do tóris, mostrando que não existe separação do tóris e do pescoço, não poderia existir. Vemos aqui, a presença de um músculo cérebro de mastórico, isso envolve a sua barriga, o que faz classificar esse músculo como o seu músculo intra-facial. É exemplo de um músculo trapezo na região do pescoço. Não poderia entender o tóris que ele perde essa característica. E hoje, vamos falar um pouco sobre as estruturas profetas. Vocês vão ver lá na Prada Prova, vão ver lá no livro, que os livros preocupam muito em dividir o pescoço. Muitas vezes eles desconhecem até esse comportamento facial, mas vivem o pescoço e falam assim, triângulos do pescoço. Estudaram lá? Triângulos do pescoço. Então, aqui, gente, se tem uma coisa importante para sair daqui da aula sabendo, parece que eu vou falar aqui agora. Nós temos, classicamente, a divisão do pescoço como um quadrilátero cervical à direita e um quadrilátero cervical à esquerda. Quem delimita esse quadrilátero é assim. A borda superior da clavícula, a borda inferior da bandíbula até o seu ângulo e uma linha imaginária que vai do ângulo ao processo mastórico. Eu não digo a ordem, mas me mostra que a linha imaginária é imaginária. Ela está aqui, vai do ângulo ao processo mastórico. E a borda posterior, porém, é constituída pela borda anterior do ventre do trapézio, enquanto que a borda anterior do quadrilátero vai ser dada pela linha cervical anterior mediana. Pronto. Então, tem dois quadriláteros possuívamos, e esses quadriláteros são divididos, cobrindo a lente pela presença do ventre do músculo externo pleidomastômico. Né? Esses músculos aprenderam. Na primeira, ele tem duas origens. Ele é um músculo bíceps. Lembrados? É um músculo que tem as fibras paralelas. Ele é um músculo longo. Eles aprenderam lá no passado. No passado? Tem. No passado? Não. Não sei o que é que faz. Em 2013. Eles aprenderam lá o seguinte. Os músculos esqueléticos estrelhados podem ser classificados em fibras paralelas ou brindas. Falou? Se a fibra é paralela, pode ser longo, largo, leque, flusiforme, etc. Se os músculos tiverem fibras ou brindas, pode ser unipenado, bipenado, multipenado. Aí, demoraram o seu corpo. Bipenado, multipenado, multipenado, impenado, penado, zero. Aí, perguntou aqui. O que será que tem o músculo de fibras paralelas? E o que será que a natureza inventou os músculos que as fibras se dispõem obliquamente? Essa é a curiosidade. Aí, um dia, eu pensei assim. Por quê? Aí, eu vou querer saber o porquê. Você vai entender muito fácil. Quando vocês procuraram o músculo de fibras obliques, aonde vocês foram olhar? Aonde vocês viram os exemplos? Retrofemoral, vastrofemoral, trincepsoral. Quando vocês procuraram o músculo de fibras paralelas, vocês correram para o músculo superior, o bíceps. Eles buscaram o músculo de fibras obliques. A grande concentração do músculo oblíquo está relacionada com o músculo inferior. Agora, eu vou entender o músculo. Ah, o Dan Torres também é o músculo de fibras obliques. Ele chama o multipenado. Porque é assim, os filhos vão fazer assim. É um desenho. Aqui no lado, para desenharmos, vocês já entendem o que eu vou falar. Olhe só. Como que lá no meu músculo, o capítulo de músculo, ele coloca assim. O trabalho realizado pelo músculo é igual ao produto. Que é a força muscular multiplicada pela amplitude de comportamento. T é igual a F vezes E. Vocês lembram dessa fórmula interna ali? O que o cara tem que ter na vida? Fé. Não é? Então, vocês vão pegar e vão olhar o seguinte. Como que eu então vou avaliar o trabalho muscular? Eu vou avaliar a força do músculo e o tanto que ele curta. Quanto mais o músculo curta, maior o trabalho ele produz. Não corre o mesmo? E quanto mais força, a potência que o músculo tiver, maior também o trabalho do músculo. Como que eu calculo, avalio a força muscular ou a sua potência? Conto o número de fibras que o músculo tem. Como que eu conto o número de fibras que o músculo tem? Porque eu faço um corte transversal às fibras musculares e conto os perfis de corte. Então, por exemplo, se eu for contar o número de fibras aqui, eu vou cortar esse músculo assim e vou ver a superfície do número de fibras que se apresenta. Imagine que esse músculo aqui agora fosse um músculo de fibras oblíquos. Ao invés de elas estarem posicionadas dessa maneira, elas estariam assim. Entendeu? Ele seria o músculo unipenado. Então, eu imaginava as fibras todas assim. Na hora de cortar essas fibras, eu ia fazer uma secção perpendicular a elas. A secção seria dessa maneira. Se você olhar a superfície de fibras musculares, cortadas circundidamente, num músculo de fibras oblíquos, que tenham o mesmo volume de um músculo de fibras paralelas, eu vou ter pelo menos duas vezes mais fibras. Conseguiu entender isso aqui? Todo mundo entendeu? Entendeu? Entendeu assim? Não, não. Não entendeu, não? Então, olha aqui. O que vamos desenhar? Imagina que esse músculo tenha as fibras oblíquas. Vamos botar a fibra oblíquo aqui. Vai ficar assim, olha. Agora, ela converge para o lado do redão. Olha só aqui. Conseguiu entender agora? Mas, fila. Vamos agora cortar essas fibras. Vamos cortar e perpendicular a elas. Assim. Não é que eu cortar o músculo perpendicular dessas fibras. Ao invés de eu ter essa superfície, eu vou ter uma superfície que vai daqui e aqui. Porque as fibras vão perpendicular nessa posição. Entendeu? Então, eu tenho o mesmo volume e pelo menos um dobro de fibras musculares. Ou seja, não precisei aumentar a demanda metabólica para subir o músculo. Ele ficou muito mais forte. Se nós fossemos ter, na perna e na coxa, músculos e fibras paralelas para realizar o mesmo trabalho que os músculos nossos realizam, nós teríamos que ter uma coxa dessa pressura só de músculo. E a perna dessa pressura só de músculo. Imaginando que o coração vai ter que suprir isso tudo. A sobrecarga e a dinâmica ser menor. Então, a natureza não desperta. Ela escolhe, então, colocar a fibra oblíqua no mesmo volume. Porque ali eu vou ter um trabalho maior. Porque eu vou ter mais força. Entendeu? Agora, olha como é que a coisa é interessante. Mas eu vou ter uma perda. Que perda de pressa? Eu tenho essa perda aqui para comer. Essa aqui é muito. Se ela encurtar um centímetro, quanto que o músculo vai encurtar o final? O mesmo centímetro. Agora também. Uma. Já está aqui assim. Você escurtou que ela sobe aqui. Agora, vamos pegar uma fibra oblíqua. A fibra está assim. Esforça aqui. Então, quando ele está aqui. A resultante que ela vai encurtar, que transmite para o músculo todo, vai repercutir lateramente. Então, vocês veem lá da física. O cara puxando um barquinho na margem do rinho. Quer dizer que vocês chamam de círculo, né? A força que está puxando o barquinho, não é a força que o cara está fazendo, que está na margem, que a resultante vai dar aqui. É a mesma coisa aqui. Então, olha que interessante. O músculo de fibra oblíqua, ele tem mais força, mas ele encurtar menos. Entendeu o que eu falei? Então, ele vai ter mais força e vai encurtar menos. Então, ele ganha de uma coisa e pede para outra. Como que nós podemos, então, suprir a deficiência do encurtamento? Então, vocês vão entender o que eu vou falar. Eu tenho aqui uma alavanca. Eu vou primeiro. Se eu inserir um posto distal, na hora que ele encurtar, ele vai encurtar o músculo. O mesmo músculo, cortando a mesma coisa, inserindo próximo do eixo o movimento, ele criei um movimento mais amplo. Então, fala comigo? Quanto mais perto for a inserção do eixo, maior a amplitude. O que a natureza fez? Ela contrabalançou. Qual o movimento inferior? O túmer do calcânio projeta um pouquinho só dentro da articulação de hidrotássica. Ele precisa de fazer muita força. Porque o braço, o alavanca é pequeno. Mas enquanto a posição, ele gera grandes movimentos. Entendeu? Então, a natureza escolhe um ou outro. Na região cervical, nós não precisamos de grande força para a ação do músculo externo da pastora. Então, pode-se dar o luxo de perder em força, mas, em compensação, vou ganhar em amplitude de movimento. Quem não entender, depois vai dar ameaçado para desenhar um papel espírita e ele fica falso. Então, olhem só. Esse músculo é um ombro de fibras paralelas. É um músculo de pouca força, mas ele tem grande amplitude para que ele possa trabalhar. Isso é fácil entender. O nosso crânio, o foranho e magno, aonde temos que ser lateralmente esconde os oscilitais, e vai atipular para promovar a primeira vez de artes, ele é excêntrico. O nosso crânio que pesa aqui no vídeo. Ele quer fazer o sistema. Ele não cai, porque eu não deixo. É o contrário dos músculos e sensores aqui, na região conselhor, que não é o exercício. Então, fica assim. Na vigília, como vocês estão agora. Mas, daqui a pouquinho, começa a fazer o sistema. O que é isso? É a hora que vocês então gorem a coxina, relaxam a musculatura, e o crânio perde. O que ele perde? Porque ele pesa mais o crânio. Então, a flexão do nosso crânio, ou da região cervical, ela depende basicamente da gravidade. que não vai atuar aqui atrás, os músculos não impedindo. Então, o externo pedromastógico, nesse movimento que eu vou fazer aqui agora, ele não tem importância. Ele vai ter importância na flexão, na flexão, na flexência. Aqui, agora é o exercício. Mas, aqui, eu não preciso. Então, ele é um músculo, que ele vai estabilizar. Então, ele vai ter essa importância. Não precisa ser fio. Agora, imagine um deltoide. O deltoide sai daqui, da espina. Ele escapa, do acromo, da clavita. Ele cega com a velocidade do deltoide. Ele está perdido no deltoide. Imagine a força que o deltoide tem que fazer para fazer isso. Vocês acham que o deltoide teria que ter fios paralelos ou ricos? Ricos? Acorda, viu? Ah, mas eu vou perder em amplitude. Ah, não tem problema. Eu vou compensar, porque a inserção está perto do lixo. Viu? Quando o mundo ser longo, eu vou seguir longe. Eu vou seguir apriando. Eu vou seguir apriando. Mas, ainda, eu não acredito no movimento, porque isso é impedido. Então, uma coisa vai compensando a outra. Se vocês começarem a olhar-se para o cadáver, vocês vão vendo que tem um porquê para ele arregar. Uma coisa não tem que ter isso, a outra tem que forar para fazer a prova. Me penar, me penar, não me penar. Não sei lá, não sei lá. Estava o Deutódeo. Ah, mas que é o nosso Sussurro Espinhal? Não. O Sussurro Espinhal é ele. Ele não consegue fazer essa ilusão. Mas, ele consegue criar um braço de alavanca. Porque, se o Deutódeo é o contrário assim, o pessoal fala assim, só. Para ele fazer a ilusão, tem que afastar o membro. Quem tomou um diálogo aqui no papel da ilusão? É o nosso Sussurro Espinhal. Se a gente começar a analisar a ilusão, a diálogo é um porquê. Porque senão eu estive só decorando a pericola. Mas, como ele não vai querer dizer nada. Olhar figurino. Então, está aqui o nosso Sussurro Espinhal. E eu estou falando dele. Porque é ele que vai dividir o quadrilátero cervical em dois triângulos. E, como anatorista é metido, ele não fala triângulo, ele fala trígulo. Então, eu tenho aqui um trígulo cervical anterior e um trígulo posterior. Agora, guarde o que eu tiver contato. Pode ser que esse trígulo posterior e o trígulo anterior, eles estão, agora, subdivididos em triângulos menores pela presença dos ventres de dois músculos. Esse músculo aqui, ó, é o músculo de gástrico. Como o Lúcio está dizendo, ele deve fazer a determinação, porque ele tem o quê? Dois ventres. Gástrico e ventre. Então, ele é um músculo que tem dois ventres. Esse músculo aqui, ó, é o músculo homoioide. Ele vai da escápula, chamada antigamente homoplata, até o oceóide. É homoioide. Quem tiver com mais boa vontade, vai enxergar aqui também o tendão intermediário a exemplo de gástrico. Então, o homoioide, também é o músculo de dois ventres. Ele também é o músculo de gástrico. Só que já tinha o ortodotizado primeiro, e depois assim, de gástrico, o retorno, parte 2, o músculo. Mas aí, resolveu colocar assim, homoioide. Agora, guarde o que eu tiver contato. o mushrooms silica. Trapezo, estérmico, pleidomastóide, digástrico, os seus dois ventres, entomioide. E pomoioide. São músculos intrafaciais. Entenderam o que eu falei? Então, eles estão contidos de qual larga da face cervical? A lâmpada de... Refestinha. Entendido? Então eles estão inclusos na lâmpada de refestinha. Então aqui, gente, guardem agora esta coisa que é a coisa mais importante que você tem que guardar agora. Então, quem divide o pescoço em compartimentos são as lâminas da faça cervical, daqueles espaços que nós falamos, pré-vertebral, reto-faríngeo, reto-esofágico, parê-carótico. A exposição desses músculos que formam relevos, que são palpáveis, que são anatomia de superfície, eles não criam compartimentos. Se eu tiver, por exemplo, alguma coisa coletada aqui, para escolar, 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 porque isso aqui está tudo no plano da lâminha de revestimento. Porque todos os músculos estão contidos na lâminha de revestimento, aqueles que são levados em conta para dividir o pescoço em triângulos. Entendeu o que eu falei? Então, por que os músculos falam tanto desses triângulos, sendo que eles não criam compartimentos anatômicos? Porque eles são importantíssimos na anatomia de superfície. Porque quando o exame clima no pescoço, quando você palpar o pescoço, você vai palpar o escarotelossóide, você vai palpar o catélico, vai palpar a cavícola, a mandíbula, a gremetiana. E com isso, então, nós vamos poder correlacionar estruturas anatômicas que estão relacionadas, ou delimitadas, por essas áreas triangulares, ou até encobertas por estruturas que delimitam esses triângulos. Entendido o que eu falei? Então, esquece lá. Então, o que me delimitam? Os espaços faciais do pescoço é a face cervical profunda. E os músculos que delimitam esses triângulos? É apenas uma divisão didática, uma divisão anatômica, para facilitar o exame físico. Então, por exemplo, a louca paciente tem uma facada nessa região aqui. Aí eu já sei. Quais estruturas estão sobrepostas ali? Aí eu posso imaginar aquilo influenciado. Houve uma lesão nessa região. Quem pode ser acometido? Ah, eu quero palpar a barinha carótica. Que manobra que eu vou ter que fazer para palpá-la, uma vez que ela sai coberta pelo esteropê do mastone? Entendeu o que eu falei? Então, é baseado nessa ideia, não, isso dá. E a nossa prova, a próxima prova agora, tem uma lição bônus. A questão bônus é exatamente isso. Mas eu vou perguntar, limites de algum desses triângulos e quais estruturas que estão relacionadas com ele. Os vírus falam assim, estão contidas no cimento. Cuidado com a palavra contida. Não é que está delimitado no dedo, não. Elas guardam aquela cena. Entendeu? Eu falei? Não quer dizer que está contida. Então, moral da história. As estruturas que delimitam o cimento do pescoço, dentro do papéis, externo-bentumastólico, ou melhor, o digáspico, são intrafaciais. Os quatro músculos estão nas lâminas, na lâminha de adestimento, entre as subrânefacias. E elas não criam, não criam espaços anatômicos apenas dentro de outras regiões. Quem anatomia e subrânefacias vão guardar a relação com estruturas profundas, que vão ser importantes realizando o clima do paciente. Bom, dito isso, então vamos lá. O triângulo posterior é subdividido em dois triângulos da nossa. Esse triângulo aqui é batizado de triângulo subclávico e também chamado de supraclavicular. Como é que pode ser, ao mesmo tempo, supraclavicular e subclávico? É porque quando o autor chamou de supraclavicular, ele levou em relação a clavícula, está acima dela. E quem chama de subclávico é porque está se referindo ao conteúdo principal dele, que são os vals subclávicos. Então, agora eu já sei, não é? Se eu ver, dá aqui dois centímetros acima da clavícula. Então, se eu tiver uma lesão no triângulo subclávio ou supraclavicular, vocês acham que a lesão da plena e do pulmão é uma realidade? É, porque está ali pertinho. Então, vocês já podem imaginar que os procedimentos para acessar vários subclávicos, superior à clavícula, e eles são procedimentos de risco, para lesar a púlpula peoral e lesar o ápice do pulmão. Então, está aqui, trígolo subclávico. Na prova prática, ele pode pedir, na teórica, pedir para delimitar o trígolo e falar o seu principal púlpulo. Esse trígolo, que é a cirurgia superior, o trígolo posterior, é chamado de trígolo occipital. Esse trígolo tem uma estrutura importante transita nele, que é o nervo acessório. O nervo acessório, se eu estudar na neula, ele tem uma porção crâniana que vai distribuir com o válido. É, assim, relacionado com a musculatura de laringe, musculatura de faringe, né? E tem uma parte que vem da espinhal, que retorna antes do forâneo, mas depois vai sair junto lá, né? O forâneo, jogou lá. Essa, junto com o válido, esse segmento, né? Que vai aparecer, vindo da parte espinhal, e que depois abandona de novo o rango, ele vai suprir esses músculos. Vai suprir o percerno, vai suprir o mastóide, e vai suprir o trapezo. Então, o nervo acessório espinhal, ele é motor para o cérebro mastóide e para o nervo músculo trapézo, né? E ele transita exatamente ali. Então, imagina a seguinte história, né? O paciente sofre um acidente, leva uma facada. Uma facada no pescoço. Ah, a facada foi no trígolo occipital, no seu terço médio. Então, está mais ou menos aqui. Aí eu pergunto para vocês, se considerar que a faca foi transversalmente, lesou para o ombro? Lesou para o ombro? Não. Aí você já fica mais tranquilo. Você fala que pode vir para o paciente e fala assim, faz um favor para mim, eleva o ombro igual eu estou fazendo. Agora, empurra com a cabeça a minha mão. Olha, não tem tomógrafo, não tem ressonância no ambiente. Até que lado, o exame de frente. É verdade, não existe nada. Só isso, conhecimento. Aí eu faço assim, ele fala assim, empurra minha mão. Ele empurra, olha, outra mão. Faz assim, ele está com, preservou o estremo pelo mastóide. Quando eu peço para ele levar o mão, eu falo assim, doutor, eu não consigo. Trapézio. Por que que trapézio é comprometido que o estremo pelo mastóide não foi? Porque o dedo é passar aqui, ele é vulnerável no trajeto que se destina ao músculo trapézio. Para comprometer o estremo pelo mastóide, a lesão teria que ter prolongado e seccionado o ventre do músculo. Entendeu? Porque a inovação em geral chega proximamente e profundamente nos seus produtos lábios. Então, aqui, Então, vulnerável aqui para o destino dele final está no músculo trapézio. Então, lesões no trígulo posterior, no trígulo occipital, pode comprometer o elemento acessório, raiz espinhal, né? Ou formação espinhal. O que um acessório chama acessório? Hum? Um dia eu quero dizer isso. Porque ele vai junto com o vago, ele vai assessorando o vago, ele vai acompanhando o negro vago. Então, por isso que chama ele. Eu disse, amanhã eu vou trazer, se vier, não é amanhã, hein? Eu vou trazer amanhã dois xerox do livro de etimologia e vou fazer um sorteio para a nossa. Um para a minha irmã e um para a minha irmã e um para a minha irmãs. Tá? Aí existe xerox, não posso para vocês? O que tem o significado das palavras? E esse livro está xeroxado, eu estou só pilantra e estou tirando xerox do livro. É que o livro se contou, não existe mais. Eu ganhei o livro, sou fatia, ele me deu, e serviu assim, está esgotado, pode tirar xerox. Ele me escreveu, está no geral, vamos ver lá. E aí, então, eu fiz duas copias. Eu não posso fazer um para cada um, senão eu faria. Mas eu sou um mísero professor. Não, não é? Eu já sabia. Entendeu? Eu estou ali, mas está. É verdade. Verdade. Entendeu? Então, eu não posso fazer um para cada um. Não é não? Senão eu faria. Bom, já é um presente para vocês. Bom, tá, olha aí, tá bom. Aqui está o esmercado, eu falei de uma história que eu vou fazer. Não? Que vai ser levado para a festa. Vai ter o acessório também, né? Pronto. Já aprendi. Então, o principal conteúdo é o... O principal conteúdo é o... Daqui a pouco nós vamos ver os vasos do clássico detalhe. É, o águas que ele percebeu assim, está lá no nosso ângulo, tem um plano de escala, os calentos e os fluentes. Tá, mas isso é os músculos. Ah, não. Tudo bem. Passa anteriormente. Passa anteriormente. É anteriormente, né? É anteriormente, né? Você vai ver o cadáver facilmente. É claro que tem artéria cervical transversa, tem outras coisas, né? E aí vocês vão ver o seguinte, foi você que falaram isso. O língua de anatomia fala assim, trílogos. Ele fala limite do língua e fala assoalho. Então, gente, cuidado, porque isso é um erro, né? O assoalho é o que ele chama, concorda do erro. Então, quando eles descrevem os triângulos do pescoço, eles consideram o cadáver dentro do torsado. E aí, aquilo vira assoalho, né? Então, por exemplo, se eu pegar o outro triângulo que eu tenho aqui, isso aqui em cima dele é assoalho, aqui dentro. E se eu pegar agora a posição anatômica, isso aí que você falou, que isso é todos os músculos que era assoalho dele, é o quê? É a parede posterior. Entendido? Vamos ver quem vai acertar. A parede anterior dos triângulos, aqui no pescoço, ou a parede inferior desses triângulos, vamos aprender o nome daqui a pouquinho, quem vai formar? Esse aí é de graça. Quem vai ser? A lã de revestimento, afastar, profundo, né? Porque ela passa aqui na frente. Bom, então, olha lá. Agora, olha aí. O triângulo anterior, ele é subdividido em três triângulos. Ó, três triângulos. Agora, nós vamos ver que tem uma discussão, seria o 4 ou o M3. Vamos ver aqui agora. Esse triângulo aqui, ó, ele é batizado de triângulo muscular, porque o principal conteúdo dele, são os músculos que se prendem inferiormente ao oceóide, chamados músculos inferióides. Esse triângulo aqui, ó, é chamado de carótico, por quê? Quem deve morar lá? A carótica comunhia, subfugação. Esse triângulo aqui, que é dito, submandibular. O triângulo submandibular, vai guardar a relação com os vasos sociais, e com a glândula cerebral e oceóideal, chamada submandibular. Vocês vão ver lá no roteiro, que está previsto nas aulas, né? Estudar os triângulos do pescoço. Na verdade, estudar as estruturas delimitadas para aqueles empregos musculares, né? Estão repetindo. Occipital, supra, clavicular, subclavio, muscular, triângulo carótico e subparticular. Pergunta uma prova. Quais são os limites do triângulo subparticular? Você fala assim. Vê do anterior do músculo de graça, vê do contrato do músculo de graça, e bota o inferno de mandíbula. Pronto, né? Qual são os limites do triângulo muscular? Bota o anterior do vênus, o período do alcoóide, ou bota o anterior do vênus, que é a primeira do mastóide, e você vai ficar o anterior mediano. Você tem que decorar. Eu não vou pedir a soalho do triângulo, porque a soalho é o período correto. correto, né? Vamos ver um dia. Aqui, ó, a musculatura é infraióida, está contida do trigo muscular. Vocês podem ver que o próprio cremeóido, ele é um músculo infraióido também, porque ele se prende inferiormente no músculo. está na aula prática, identificar esterno e óido, músculo esterno de óido, vai na cartilagem de óido, músculo tílio e óido, vai na cartilagem de óido, a oceóide. Isso é fácil, identifiquem lá, e eles são supridos em comum numa estrutura nervosa, chamada alça cervical, que é derivada do plexo cervical, então o plexo cervical, ele leva à musculatura infraióida. Observem, essa musculatura infraióida, ela se dispõe longitudinalmente, lateral ao plano mediano. Vocês já podem imaginar que a abordagem da traqueia numa traqueostomia, o médico, ao abrir a região do pescoço, ele vai fazer uma incisão na pele transversal, para ficar esteticamente mais bonita quando se catrizar, mas depois ele vai afastar os músculos do plano mediano, porque se ele proceder dessa maneira, ele vai seccionar isso, entendeu? Então aqui, ó, é um senso que interpondo, né, que a pele, né, e a traqueia, já é importante a estrutura, não há qualquer que tem outras, mas as que devem se aparecer, é o plano muscular, o plano muscular com a infraióida, que deverá ser deslocada ou rebatida lateralmente, não os senso. Aqui de novo, não, o músculo comboióida, aqui o músculo externoióido, externo tireóido, e o tireóido, esses quatro músculos, que são infraióidos, e levados pela alça, sempre, né, agora olhem só, aqui eu tenho, um ventre, veio o vidro de braço, aqui eu tenho outro ventre, que foi seccionado, enquanto nós mostramos até agora, trígolos, pares, de um lado e de outro do pescoço, apareceu agora o trígolo, mediano, ímpar, esse trígolo mediano é dado, como limite, né, o verde anterior, o didácio de um lado, o contralateral, e o oceóide, aí eu falo com vocês, os níveis, falam que esse músculo, seria o seu assoalho, é claro que não está correto, né, você na posição natal, que eu estou aqui, isso aqui nunca vai ser assoalho, vai ser teto, mas ficou, e muitas vezes, a gente vê isso lá, e fica persistindo, o oceóide, esse músculo, chama o músculo miloioide, vocês lembram da linha miloioide, na mandíbula, quem não viu a linha miloioide, olha hoje lá, linha miloioide, né, miloioide, é a linha de fixação, do verde do músculo, e é a linha de fixação, do músculo, ancorado ao contralateral, isso é o que a gente chama, de fafe mediana, é uma costura, que o músculo, ele não prende o músculo bróxido, ele ancora o músculo contralateral, nós vamos ver, isso aqui é muito comum, nós vamos ver agora, na barriga do abdômen, com a formação da barriga abdominal, a fusão do músculo, então aqui tem uma raça e tendinha, do músculo miloioide, milo, né, ela vai chamar a linha miloioide, porque ela começa na região do molar, e vai relacionar, a região do molar, com o osso e onde, né, então, milo significa, pedra de moe, mó, quem já viu um moinho de milho, tá viu, a água fica botando, fica uma pedra, esfregando o milho, para poder fazer o fubá, né, então, os dentes molares, são os mós, que nós temos na boca, elas vão moer o alimento, né, por isso que chama, miloioide, milo, né, a região dos molares, então, tá lá, músculo miloioide, eu tenho filho na prática, aqui é carótica comum, né, carótica comum, dividido em carótica, esfrega, interna, olha que interessante, quando eu olho o pescoço do cadáver, eu desanizava, poderia achar que essa, seria interna, concorda comigo? Porque ela está mais ali de alto, e aí, eu já alertei vocês, que o nome é dado, pelo destino, se vai para o perigo, ela é interna, se vai para a região, do viscero crânio, né, ela vai ser a exceira, claro que o perigo é a internação, muito bem, agora, olha, agora, estou vendo uma série de estruturas, então, tem estruturas superficiais, vocês já viram o santo passado, e aqui, olha, uma unilação sólida, tá vendo? Agora, se eu pegar aqui, olhar esse desenho, vocês vão ver que eu posso, aprimorar o meu conteúdo, eu tenho aqui, o homoelhoide, eu já estou vendo aqui, olha, que fascículos do plexo brachial, podem ser exatos, troncos do plexo brachial, a parte inferior, olha a artéria subclávia aqui, passando o tríbulo estrutural, olha a carótica aqui, o tríbulo carótica, vejam lá em terra, olha a musculatura infreiódica, constituindo o conteúdo do tríbulo muscular, então, essas coisas, vamos ver lá, é claro que, muitas vezes, no cadáver, já foi de secar, já batido, fica difícil, mas tem uns modelos muito bonitos lá, que nem o que esse? Do prédio cervical, auricular magro, aqui o cíclical menor, né, os subcluniculares foram cortados, e o cervical transverso, também, né, aqui o musculatismo, na última semana passada, como ele vai acertar, se esse musculatismo, e esse nervo, ele sai nervando, esse ramo aqui, vem de qual nervo? Sem demorar, facial, sétimo, quarto do miando, né, o meio facial, ele vai enervar toda a musculatura médica, cara, o naplausos, os atletas, de neus, vai ter carne, o meio facial, é o músculo da emoção, ele também enerva a glândula lacrimal, quando você chora, e quando você fala o seu nome, é o facial da emoção, para nós vamos aprender, eu falei, eu vou ensinar, é na aula que vem, eu vou ensinar a vocês, se existe expectativa de um beijo ou não, de motivação, vem? Você não está nem dormindo, não é? Calma, você vai vir para a primeira vez, e para a primeira vez, vou te ajudar, não tem nada, não é? Mas é com calma, pode ir para a primeira vez, não é? Agora, olha aqui, gente, olha que bonita essa imagem, quem foi removido, ansioso, foi removido, e o moço estava aqui, esperando a perda mais forma, então, agora, tu vir a coisa, não tirar, que é o adjunto de informação, observa a carótida, assim como eu vejo no lado interno, e o nervo vago, estão encobertos, pelo vento do esterno, a crígula mascula, se eu quiser, palpar o pulso, da artéria carótida, eu tenho que chegar aqui, um trigo carótico, entendeu? Aí é possível, eu estou sentindo o pulso, mas se eu quiser pegar, eu também vou conseguir pegar, mas aí agora, vem a coisa mais importante, vocês tem que ter cuidado, que é o seguinte, nós vamos ver, um pouquinho, eu vou mostrar uma última imagem, se eu tiver atenção aqui, que eu vou mostrar, o pescoço, ele é cheio de linfolúridos, se eu pegar, imaginar assim, aonde que eu tenho a maior quantidade, de linfolúridos, por área, do nosso corpo, é na região central, então eu tenho linfolúridos, na região guinal, eu tenho linfolúridos, eu tenho linfolúridos, axilares, vocês viram lá, o reto, ele ficou no meio de aula, e nós vamos encontrar, esse linfolúrido, mas o pescoço está cheio, por que será que o pescoço, é tanto linfolúridos? Já pensava? Por que os grandes orifícios naturais, em que nós entramos em contato, com os antígenos, eles se concentram aqui, na região cervical, então eu tenho a conjuntiva pular, eu tenho a cavidade nasal, eu tenho a cavidade oral, a vovó fala assim, o mal entra na boca, tu vai falar isso? Que é verdade, porque aqui, tem uma quantidade, grande de linfolúridos, que funciona como filtros, como principal meio, de proteção inicial, então quem aqui, que teve uma dor de garganta, e apareceu, uma linfadenopatia, um problema qualquer, uma dor de ouvido, e aparece, o aumento de linfolúridos, alguns mais evidentes, mas guarda, não tinha contato, a principal cadeia de linfolúridos, elas estão, dispostas, ao longo da veia, jugular e terra, de tal maneira, que essa cadeia principal, de linfolúridos, ela não é acessível, a palpação, simples do pescoço, mas se eu fizer, me dar um pescoço no paciente, eu não posso chegar a ver isso, pode ir embora, não pode ser assim, não pode ser assim, não é, vocês vão ver e depois, vão aprender, é preciso que o círculo, se posicione, posteriormente, ao paciente, para ser recentado, não é, você vai, então, posteriormente, com a sua mão, engarra, sim, você vai introduzir a mão, aqui, a borda anterior, e vai pedir o paciente, para contrair o músculo, contralateral, ao fazê-lo, ele relaxa o que eu sou contral, se eu fizer isso aqui, eu não achei que, ela me enfia a mão, aqui, e posso deslizar a minha mão, ao longo da varinha carótica, eu deslizar a mão, ao longo da varinha carótica, eu vou encontrar, esses que foram outros caminhos, se eu souber comentado, eu vou surpreender, durante o cristão, como que é importante, conhecer a relação, se eu não souber disso, eu não faço a comparação, correta, se eu tiver uma conhecimento, comprometendo, ela só vai aparecer, porque eu tenho nome, o informante, formando pessoas, do paciente, olha as imagens, que eu tenho agora, isso aqui, parece o que? parece uma, alça, concorda comigo? essa é a alça, essa é a vital, observe os ramos dela, todos estão no momento, todos os músculos, infreados, ela vai em vasco, até infreado, inclusive, um novo e outro, então, esse é o livro vago, o professor Humberto, pode falar, para a engenharia, uma música, que fala assim, que o vago, o vareia, a artéria, a veia, olha que bonito, não, isso não quero falar da merlinha, isso aqui, sabe só, um velho tão velho, que ainda fala, sabe a merlinha, para com isso, quem sabe quem é essa merlinha, mas não, ou então, tem a melhor família do Roberto Carlos, é o sombroso vago, o negro, o gato, o sombroso, o sombroso, o sinal, vai ser um velho, o senhor, o segundo vale, agora só fala na luta, eu sou esperto, estou escutando, o vago, eu falo na luta, e falo na luta, não, mas não, não, Então, olhe lá! Aqui é a alça cervical. Agora, uma informação última para vocês. Esse exemplo do Sobota. Vocês não vão estudar os ramos bactérios subclávicos, como eu vou ler agora, no clínico subclávico, no exemplo do Sobota. Porque o exemplo do Sobota mostra uma variação anatômica. Eu comentei com vocês que tem muita variação no pescoço. Então, o próprio livro mostra as variações que não são os desenhos típicos daquela descrição que estava no lúdulo ou que estava no glúdulo. Então, se você quer ver um desenho envolvido das artérias no pescoço, olhe no método, ou então olhe no desenho lá do glúdulo do glúdulo, ou no desenho do glúdulo, que é um bom livro de anatomia. Então, vamos lá! Vamos olhar aqui agora. Observe, removido a veja muscular interno, fica fácil identificar o vácuo, fica fácil identificar a carótida comum, depois nós vamos ver que, aliás, dividimos, se chama carótida estérmica e a artéria subclávica. Vamos lembrar agora da primeira costela. Eu falei, a primeira costela tem que estudar, vai cair. A primeira costela tinha o sulco da veja subclávica. Tinha o tubérculo, quando vimos o escaleno anterior, e tinha o sulco da artéria. Então, agora é claro de ver. Olhe aqui, esse músculo é o escaleno anterior, está vendo? Isto aqui é a veja subclávica e aqui é a artéria. Então, observe que a artéria subclávica, em posição posterior lateral, está isolada da veja pela presença, da inserção do vento do músculo escaleno anterior. Esse vento escaleno anterior, classicamente, vai dividir a artéria subclávica em três porções. Existe a primeira porção, que é medial ao vento. A segunda porção, posterior a ele, e a terceira porção lateral. Então, agora nós vamos ver quais são os ramos da primeira, segunda e terceira porção da artéria subclávica. Aqui nesse exemplo, vocês vão verificar o cadáver, anteriormente ao vento do músculo escaleno anterior, o nervo freno, que vai percorrer o pescoço em direção ao diafragma. Então, está aqui ó, o nervo freno é vulnerável em uma ação que se der um perigo em um subclávio, da mesma forma que as estruturas do pulmão. Se eu sei nesse relacionamento, fica fácil de entender. Agora, observe o seguinte, na hora que removeu o sistema com endomastóide, está tudo no mesmo plano. Então, não há separação de comportamentos pelos triângulos do pescoço. Guarda isso aqui, é apenas uma divisão didática. Aqui ó, eu consegui identificar ainda a grângula submantibular e a grângula essencial de baixo paróquia. Nós vamos falar delas na aula que vem, na aula da face. Nós vamos conectar a respeito delas. Aqui também ela aparece. O seu vantibular é a grângula pálida. Agora, olhem. Vocês estão vendo aqui nesse desenho o sistema principal de drenagem venosa, que é dado pelo sistema das vias jugulares internas. Eu tenho aqui a veja jugular interna, aqui tem a veja jugular interna. Ela tem uma dilatação na sua parte inferior e superior. É chamada de bulbo. Bulbo superior e bulbo inferior. O bulbo superior guarda relação com o forame jugular. E vocês sabem que a veja jugular interna é a continuidade dos seus sigmoides e duramater. Não é assim? Ele passa ali e vira veja jugular interna. Mas é a imagem sobre a veja jugular interna. Vocês vão fazer um para-casas quando eu sair daqui. Vocês vão chegar no crânio de verdade, frágico, e vão olhar o forame jugular. Eu aposto com vocês que o maior, o mais amplo é o direito. O forame jugular direito é o maior. Agora, veja aqui para vocês. Por que ele é mais amplo e maior? Vocês conseguem tirar uma conclusão? Olhem para este exemplo. Então, agora olhem aqui. Eu vou esvaziar o sangue do seio sigmoide esquerdo. Então, veja jugular interna, braco estafalho, cava superior. Vamos esvaziar agora o sigmoide direito. Veja jugular interna, braco estafalho e direita, cava inferior. É praticamente uma linha reta. Porque existe uma facilidade maior do lado direito ser drenado em detrimento do esquerdo. Então, o forame jugular direito é muito mais amplo do esquerdo. Porque existe um preto ovinho de esvaziamento, ou seja, duramato, que está do lado direito. Então, olhem para essa verdade que eu falei. Confere ela para mim. Vocês vão ver lá. A veia jugular. Como eu disse para vocês, a variação anatômica das vezes é muito grande. Não precisa se preocupar e identificar as tributárias. Basta o processo com isso. A jugular esquerda e a jugular interna. E desde o fim também aqui, né? A formação da veia caro superior. Completando os tributórios. Então, observem como que é fácil. Se eu quiser entrar no coração de um paciente, né? Para poder fazer algum exame. Se eu quiser entrar lá no lato direito. Se eu quiser entrar no ventrilo. Se eu quiser passear no ventrilo. Eles vão ver que o acesso vai ser feito em geral. Ou pergando sobre o lado direito. Ou então, a veia jugular. Nós vamos ver daqui no sentido do lado direito. Nós vamos ver o seguinte. Se eu vier aqui agora. Cava inferior. Quem que mora aqui? O coração. O ar direito. Se eu continuar reto. Onde que eu vou? Na cava inferior. Concorda comigo? Então, eu entro aqui, ó. A veia jugular interna do lado direito. Atravesso o coração. E vou lá nas veias hepáticas. E faço uma biópsia do fígado. Ou transponho o fígado. Ou faço algum procedimento. Nós vamos ver depois. Nós vamos comentar. Então, existem acessos, né? Que são explicados. Como ter modernidade anatômica. Então, está aqui. Veia caro exterior. Quem não viu a veia caro exterior. Aproveita agora. Para identificar. Com esse exemplo. Fica fácil de entender. Como que a baleia carótica. Vai continuar. Com o advento dos vasos da base. E vai chegar no mediação médio. Ninguém tem dúvida disso. A nossa boa e velha. A orta. O seu arco. Da mesma forma. Continuando o mediação médio. Mediando a baleia carótica. É esse exemplo. Só para recordar para a gente. A presença de um nervo vago. E os larintes recorrentes. O esquerdo vocês já conhecem. Porque ele recorre no arco óptico. Mas não conhecem ainda o direito. Então, eu vou estragar. A artéria do subclávio. E vou identificar. A artéria do subclávio. Ou o trono com o braço separado. Né. Do cadáver. A presença do larintes recorrentes. Ele chama recorrentes. Porque ele volta. Recorrer. É voltar. Ah. Ele quer meu nome na rua. Mas a presença. A imagem da namorada. É recorrente na sua mente. O cara está um chato. Um sapo. Pensei da menina. Aí vira você só aqui. E fala assim. Não. Estou pensando nela agora. Antes da outra. Já não vira você mais. A gente tem que falar. Não pode falar isso com a pessoa. Né. Ó. É isso. A barca. O que é assim não. Tá. O cara morreu. Então tá aqui ó. Recorrente. Larinte recorrente. Iremos falar dele na laringe. No dia que eu vou fazer. A dança da laringe. Para vocês. Chegando. Aqui. Carótica comum. Bifurcação da carótica. Na carótica do cérebro. Como eu disse para vocês. É carótica. Só de olhar esse desenho ó. Vocês já podem ver. Que a face. Vai ser ligada pela carótica do cérebro. Eles estão vendo aqui. Grande parte do corpo abenúdico. Ela é sorprendida por ela. E a carótica interna. Guarda aqui agora. Ela não emite ramos no pescoço. Essa é a primeira coisa que você guardou. A artéria. Carótica interna. Não emite ramos no pescoço. A estérmica sim. A carótica comum. Ela vai bifurcar. E pode emitir ramos. Eu vou fazer até um pouquinho. Mas a interna não está. Então agora vamos ver. Está dando prova prática. Está lá na artéria do pescoço. Eu fico na árvore. Ser interna ou estérmica. Como é que eu vou saber de casa. Eu morro. Eu olho. O que está saindo o ramo dela. Vai ser quem? Estérmica. O saindo o ramo. É interna. Carótica interna. Não dá ramos no pescoço. Então um jogral. O que é jogral? As pessoas recitando. As meninas sobem aqui no palco. O vestido de enrendado. Segura-se na beirada. E fala assim. A artéria carótica interna. Não dá ramos no pescoço. 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 Pode subir. Porque vestidinho assim. Igualzinho do colégio. Reciclo. No final do pescoço. Quem sabe dentro do colégio. Olha lá. Esse desenho. Acho que é perfeito. É do livro do Neto. Do artes do Neto. Aqui eu estou ouvindo. O tronco braco cefálico. Carótica comum. E subclado direito. Observe a carótica comum. Ah, que difícil. Essa tem esterna ou a interna? Externa. Porque a interna vai dar ramos no pescoço. É esse. Ah. E agora então. Imagino vocês. Aqui eu tenho. A primeira postela. Ah. E aqui é a presença da artéria subcláfora. O sumo da aveia está mais ou menos aqui. O tubérculo aqui. Vou retirar o estalinho. Retirar a aveia. Ah. E vocês vão ver aqui o cadáver. Para facilitar a visão. Nós vamos remover a clavícula. Ah. Do cadáver que está tudo secado. Para remover a clavícula direito. Nós ganhamos um espaço muito grande. Para poder identificar as forções dos caminhos dele. Então vamos ver agora. Aqui assim mais ou menos. O ventre vai sobrepor essa região aqui. Então daqui para lá. É a primeira porção do subcláfora. Essa parte aqui. Constitui a segunda. E esse pedacinho dela. Até na borda externa. Da primeira postela. É a terceira porção. Então vamos ver agora os caminhos da primeira porção. Um que vocês já conhecem. De Códice de Águia. Que é essa artéria. Está achando? Torácia. Torácia. É o único ramo do subcláfora. Que origina a sua borda inferior. O seu contorno inferior. Os dermares são do contorno superior e inferior. Então olha só. Se você vai me sentar uma peça subcláfora. Você não pode vir com a sua tesoura e a pinça. Fazendo abrindo o descinto. Você vai seccionar os caminhos. Eu venho na face anterior. E vou limpando a divertícia. Eu sei que aqui. Eu não vou desanimar. Se eu vier limpando a borda inferior. Seguramente eu posso seccionar a Torácia. Observe a Torácia até. A torácica interna passa aqui ao lateralmente ao externo. Posterior às espantilhares postais. Já vimos lá no Torácia. Bom. Então vamos continuar. Observe que esse desenho. Ele poderia ter sido um pouquinho mais coberto. A primeira interpostal posterior. E a segunda. Elas vão ter que anastomosar com a primeira posterior. E com a segunda posterior. Só de olhar esse desenho. Você vai poder perceber. Que as duas primeiras artérias interpostais posterior. Não vem da Orta. Está lembrado? Da terceira em diante. São ramos da Orta Torácia. E a terceira ainda. Do lado direito. Ela vai estar relacionada lá. Com o suplemento. Nosso lado. Do lado. Né. Vou olhar aqui agora. Olha que bonitinho isso aqui. Olha. Primeiro. E a segunda. Né. E aqui agora vem um outro ramo. Da primeira porção. Quando um ramo arterial é muito pequeno. Nós, usualmente, chamamos de tronco. É assim? Tronco. Tronco colonário. É a cordial esquerda. Né. Tronco. Tronco bracocefálico. Que é a cordial esquerda. Que é a cordial esquerda. Esse tronco. É chamado. Tireocermical. O próprio nome. Ela ensina. Ele vai dar ramo para a glândula tireoide. E vai ir à estrutura do pescoço. Da região cervical. Quais são os ramos? Vocês vão pegar o cadáver. Vai identificar os ramos. Levando em conta a localização. Primeiro. Da artéria. Ele vai para a glândula tireoide. É fácil. Você vê a glândula e a artéria. Essa artéria chama tireoide inferior. Vão identificar uma artéria. Que vai passar. Em grande parte do seu trajeto. Encoberta pela clavícula. E paralela a ela. E vai chegar próximo. A incisura da esccapula. É a artéria. Supra-esccapular. Que contorna o ligamento transverso da esccapula. Passa em cima dela. E quem vai passar essa região com a incisura. Que agora o ligamento virou fora. O nervo supra-esccapular. Que vem do tronco superior do plexo brachial. E que vai enervar o supraespinhal. Então o paciente pode ter um enfraquecimento do supraespinhal. Com compressão do nervo. Pelo ligamento transverso. Aí o nervo cirurgião vem aqui. E corta-se ligamento. Quando ele corta-se ligamento. Descobrindo o nervo. E acaba o problema. Mas qual que é a grande dificuldade que ele vai ter? É não lesar a artéria. Ele tem que localizar a artéria. Que está acima. E o nervo que está abaixo. Nos livros. Nos livros gostam muito de usar. Dentro de pneumonia. Para guardar as coisas. Então todos os livros americanos falam assim. O Arthur está em cima da naif. Olha que bobagem. Vai falar isso, não é? O que que é isso? Aí vai achar o gráfico. É poção sexual. Não. É que o Arthur é artéria. Ele é naif e é o nervo. Então o nervo subescapular. Acima. A artéria acima do nervo. Arthur em cima da naif. É muito bobagem. Bom. Quem me escuta algum dia falar isso. Quem me gosta de falar isso. São os nervos cirurgiões. Você fala assim. Eu já sabia disso. Essa naif não vale nada. Não. Essa naif não vale nada. Foi doente. Então agora olha. Tem as mãos? Tem. Essa artéria. Essa artéria. Que vai acender. Aproveitando os forames transversos. Das vértebras cirricais. Quase nunca. Passamos da sétima. Ou seja. Da sexta. Assim. Ele não entra. O forame transversos da sétima. Então. É a artéria vertebral. Também. Enveja a língua de vocês. Porque ela vai. Subir. Né. O sistema nervoso central. Põe domingo. A conta lateral. Vai constituir a artéria basilar. O sulco basilar da ponte. Né. Vocês viram lá. Então essa aqui é a boa artéria vertebral. Observe. A artéria vertebral. Não passou. Com a artéria vertebral. Nós encerramos. Os ramos principais. Né. Ou os ramos que deverão ser modificados. Da primeira porção. Todos. Dá para ver. Tem que tomar cuidado. Porque às vezes a artéria vertebral. É difícil de achar. Porque ela fica escondidinha. E ela costuma ser o mesmo rama. Que origina. A artéria subiclável. Ela fica mais para a face posterior. Então fica difícil de achar. Mas às vezes a gente para de localizar o forâneo. Nós vamos achar. O forâneo transverso. A artéria. Agora olhem. A artéria tireoide inferior. Vê um rama. Que sobe paralelo à artéria vertebral. E a mastomosa com ela. É chamada de artéria cervical ascendente. Então vamos lá. Primeira porção. Torácica interna. Artrocínio cervical. Tireoide inferior. Supraestracular. Cervical. Artéria vertebral. E partir da tireoide inferior. Cervical ascendente. Fácil. Que dica. Tem um menino. Botei lá. Não é sério. Grupo. Versículo ali. Ele já sabe isso. Segunda porção. Aí vem essa artéria. Que também é curtinho. Vai ser então o que? Um. Tronco. Ele chama tronco. Costo cervical. Olha o nome que ensinou. Costo na vitória. Costero. Cervical. Fescoço. Muito bem. Então ela vai dar uma artéria chamada servital profunda. E vai dar uma artéria que chama intercostal suprema. E essa agora intercostal suprema vai emitir as duas intercostais posteriores primeiras. que nós vamos causar com as duas anteriores. Então só de olhar esse desenho. Essa circulação lateral. Entre as intercostais anteriores 1 e 2. Com as anteriores 1 e 2. Cria a possibilidade de nós comunicarmos. A artéria subcláter com a artéria subcláter. Entenderam o que eu falei? Então agora imagina o seguinte. O paciente tem uma obstrução na transição da primeira porção para a segunda. Fechou aqui. Vai neutralizar a parte distal? Vai se perder o membro superior? Não. Olha esse exemplo. Eu já achei uma possibilidade de circulação. O sangue agora não passa por aqui. Ele entra aqui. Vem cá. Volta aqui. E deixa aqui. Né? Essa é uma possibilidade. Tem outro que vamos ver depois. Então vocês estão vendo que é a riqueza de circulação colateral. Toda região de grande mobilidade tem muita circulação colateral. Região de escarpo lateral não é necessária. Vocês estão vendo. Então tá lá. Guarda isso tudo. Então agora eu tenho uma pergunta boa para vocês. Um paciente com quadro de coarctação de aorta. Espeitou aorta. Ele desenvolveu uma importante circulação colateral. Entre as intercostais anteriores e posteriores. Que deformou o sumo costal dos sistemas. Curiosamente o médico observou. Que a primeira crustela e a segunda. Não mostravam deformidades assuntos. Por quê? Porque essa transformose não se presta para suplantar uma destruição da aorta. Entendeu? Eu falei. Então não vai ter. Né? Então olha como é que interessa. Eu sei lá. Os aspectos anatômicos. Eu consigo responder uma pergunta. Com esse exemplo do nosso livro do Neto. Ele termina os canos da subclávea. Ele não mostra nenhum ramo na terceira porção. Agora olha essa outra imagem. Esse é um outro desenho. Do mesmo Neto. Ele mostra lá. A artéria subclávea. Ele mostra agora. Ele preservou. Ele preservou. Escalou no primeiro. Então a segunda porção está difícil de avaliar. A veia subclávea. A veia subclávea. A artéria subclávea. A primeira porção. A segunda. A posterior. E a terceira. A segunda porção. A segunda porção. É a segunda porção. É a segunda porção. Eu identifico com esse desenho. O flêmico. Identifico. O vago. O narínge. O recorrente. E ainda identifico o tronco simpático cervical. Não. Então olhem só gente. Num trigo subclávea. Olha a quantidade de coisa que eu vou encontrar aqui de estruturas nobres. Né? Então tudo muito pertinho. E agora olha o interessante. Agora eu esqueci. O nervo narínge intercorrente ó. Ele está cruzando a artéria tereóide inferior. No procedimento cirúrgico. A remoção da glândula. O cirurgião tem um cuidado muito grande para não lesar esse nervo. Quando for amarrar, né? Ligar essa artéria. Para remover a glândula. Isso é uma paralisia da larínge. Como nós vamos ver oportunamente. Mesmo larínge intercorrente. No caso aqui o direito. Recorreu na artéria subclávea. Se fosse à esquerda. No ar a óptica. Né? Observe que aqui ainda. Nós temos, né? Encoberto pela subclávea. E pela veja do lar interno. E pelo escaleno. Eu tenho a cúpula peural. E tenho ainda o ápice. Então aqui é uma região nova. Né? Nós percebemos aqui o núcleo occipital. Né? Essas regiões de agregamento occipital. Nós percebemos aqui. Os fascículos, né? Trótipos do núcleo occipital. E fascículos. Agora, olhe esse desenho. Esse desenho mostra aqui. Na terceira porção. Uma artéria subclávea. Essa artéria. É chamada de artéria. Ou escapular rossal. Ou escapular descendente. Ou também chamada de descendente de escápula. Ela pode existir ou não. O desenho anterior não tinha. Mas quando ela está presente. Vocês vão localizar com uma facilidade muito grande. Sabe por quê? Porque ela passa entre os troncos do plexo branquial. Ou tronco superior e médio ou médio inferior. Então se passou no meio dos troncos do plexo branquial. Eu já vou informar para vocês. É artéria escapular. Dorsal. Escapular. O que você vai encontrar? O que é esse? O que é esse?